A camisa de Yara com amor, que eu resgatei na Twitch, é o Drops. Então vamos lá, 600 metros, chegou alguém ali, os caras ali ó, olha lá. Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro aqui, os subie aqui. Certo galera, aqui é a casa do, daquele carregado do castilho né. A gente tem aqui 600 metros, lá na frente. Deixa eu ajeitar aqui, um pocinho aqui para ver. Olha mais gente ali ó, vindo para cá. Vou pegar a munição deles aqui, que não está fácil em. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Por ali, deixa eu ver que lado é melhor, ah não, é reto mesmo, tem jeito, por aqui, alguma coisa aqui, tem um cara ali ó, achei. FND, pobre, alguma coisa aqui não, vamos descer, chegar logo lá, pesos, aqui, tem alguma coisa aqui, fiz um barulho, o que diz aqui, sendeiro natural, flora e fauna. Pô, podemos, dois caras ali, vou pegar logo eles. O cara vai correr aqui. Ai gente, agora que vai ser. O cara vai correr aqui. O cara vai correr aqui. Vamos roncar ali. O cara ali. Me viram. Tá vindo aí ó. O cara vai correr aqui. 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 Tá rolando um som tipo rádio. Que foi isso? Que foi isso? Aqui, chegamos. Vou resgatar eles. Eles estão mortos. Esquadra, você estava usando esse lugar como câmara de tortura particular. Em aquárias a firma, devertei eles. Doente mental, já era de se esperar. Não trabalha, Dani. Descobri onde aquele cientista trabalha. O sinal que a gente viu mais cedo. O laboratório fica em café. Me conta lá. Ok, então você vai me contar o que está acontecendo de verdade? Você vai saber quando precisar saber. Apolion é pequeno. Laço de sangue. Agora está vindo os barcos aqui, não é isso? Novas fotos. Novas fotos. Opa. É o paraíso. Aí ela me viu uma foto. Opa. Por que eu não vi a foto? Está aqui. Isso não está acontecendo. Para lá. Isso não está acontecendo. Pegou nele mesmo. Dois mil metros. Lá em cima. Vamos por fora de barco. Mais rápido o barco aqui. Entrar com um atirador. Quero barco. Opa. Seis mil metros. Obrigado. Obrigado. A gasolina desse barco está acabando, galera. Espero que não sejam inimigos, aqui passou um já, enquanto fica a espada na torre d'água em Remira. Fiquei preso? Tem alguma coisa ali ó, aqui ó. A vara de pesca, acho que bota essa varinha vermelha. E aqui tem mais, cortador. Ah, tem mais uns, barra de ouro, dente de crocodilo, bússola. Aqui está. Beleza. Então, local de pesca. A gente tem que ir para lá. Cheio de caranguejo aqui, hein. São os caras... Ah não, são os amigos. Cuidado com esse armamento aí. Você. O armamento está guardado. Aí, você está vindo para Remira? Sim. Tem uma dor d'água perto do laboratório. Convera a foto nos seus celulares. Manda lá em cima. Aí, você vai me contar qual é o seu grande plano secreto? Logo logo, Dani. E aí, você vai me contar qual é o seu grande plano secreto? Ah! 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 E aí 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 Opa Vou pegar esse cavalo aqui E aí E aí E aí Por aqui E aí 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 A gente tem que entrar aqui Pegar uma munição aqui Cadê? Já vira a gente? Não A gente tem que andar pelo lado de cá Pra atravessar aqui E pegar os caras Tem um helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui não Por aqui a gente pega eles Eu acho que Pela escada é melhor Tem um cara ali Tem um cara ali ó Um helicóptero ali ó Um helicóptero ali ó Um helicóptero ali ó Vamos andar um pouquinho Um helicóptero ali ó 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 mini dinheiro ali ó ó entrou um no tanque vai começar em ó ela ta apontando pra cá o cara do vou subir aqui eita quase outra cadê esse cara em baixo ali não acerto daqui ali desci na tirelesa aqui e aí 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 portas fechadas e aí e aí portas fechadas com tetra 05 2.500 cilindradas graduadas 6 placas quentes centrífuga isopropanol algo pra geladeira mamacita naranja sempre cai bem acho que desgastei e aí área de perigo biológicos obrigatoriamente equipamento de proteção não abre uma aqui fora o que mais tem aqui chegar naquele helicóptero lá em cima área sistema de som aqui dá para desativar agora não cadê o carro o todo mundo tiro da onde eu subi aqui antes que eu morra helicóptero espacial interditado deixa eu sair do helicóptero ela veio? vambora como é que é para descobrir mais aqui não uso sobrevoer espaciales interditados o inimigo derrubará seu transporte tais áreas estão marcadas no seu radar paraquedas e traje planador são suas maiores chances de sobreviver se tudo der errado seu ultimo recurso será uma aterrissagem de emergência subir tem um cara por aqui tem um cara por aqui a hora de matar a hora de matar todos os soldados tem alguém aqui certeza ele indica e ela ficou achei que ela tinha vindo tem mais coisa aqui vou mandar aqui um pouquinho essa volta aqui munição explosiva dica de um helicóptero de tanques eu dei munição explosiva como é de parar eles porque que eu nasci aqui de volta perdi a missão ela ta de minha companhia aqui vamos la vou voltar então aqui acho que o helicóptero não devia ter entrado cadê os caras ali em cima? pronto tem mais alguém aqui olá tô com alarme o tanque ali ó Matei Não vai sair no tanque não Ah É O tanque ta vindo Cadê os Moratov? Pega uma dinamite aqui Vem Ele ali Esclareceu Ah Tô atirando nele Tô atirando Tô atirando Tô atirando Tô atirando Caiu Tô atirando Tô atirando A todos os soldados E Um son Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. De onde eu estou levando esse tiro? Ai, meu Deus. O jacarezinho me ajuda. Olha o cara ali. Ei. 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 Já quero matar ele aqui. Eita. Eita. Lá embaixo que a gente tem que ir agora. Essa porta aqui não abre. É aquela. Vamos ter que descer. Subir. Que susto. Um corpo. Achei que era outra coisa. Olha, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão falando aqui O tanque O tanque Vou pegar a metralhadora ali Corre, corre, corre O tanque 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 O que é isso? O que é isso? O cara ali ó Acabou? Morou em Entrando o laboratório com a espada É hora do encontro com o cientista Que andamos procurando Bora Descer aqui Bilhete escrito com esmero Melhor operação de produção Aumentar a utilização de capacidade Aumentar a eficiência Construir novas instalações para atingir a produção desejada Gasto de capital Enxugar sem prejudicar a qualidade Concluímos Fica longe de mim Porra, puta merda É, isso é verdade Você não parece nada bem, Hermanito Hermanito? Estávamos caçando seu irmão o tempo todo Quem é você, cara? Por que você não me falou? Alejandro Anda logo Vamos pra casa Entra pra cara Me solta Ixi Que porra é essa, Ale? Eu não vou a lugar nenhum Eu já disse antes e te digo agora de novo Eu acredito no Castilho Eu acredito no Viviru e no você Ele está levando a missão Napoleão é pequeno, é um explorador Ele é completamente louco Diz a pessoa que está tentando me sequestrar Você mudou de nome Eu também de uniforme Mas você continua um monteiro Ele e o pai ainda tem um machete enfiado no rabo E você está correndo pela mata como fazia quando tinha 5 anos Só que agora você mata as pessoas e se chama de, como é? Estaca Tem espada Uau, criativo O quê? Você vai me esfaquear? Papai está mal Eu não ligo O pai desistiu de mim faz muito tempo, você sabe disso Família é um saco, né? É o que sempre dizem Melhor se separar Esse assunto morre aqui Qual é? Meus